E elas agora vão fazer ali o caro-coroa, vamos dizer dessa forma, a raquete para cima, a raquete para baixo, justamente para poder decidir quem irá sacar. E o saque agora vai ser da Bárbara, que já abre aí 1x0, numa bola curta ali no lado esquerdo da quadra, agora dá um ponto de graça para a Johanna, porque a bola foi muito alta, acima da linha vermelha aqui na lateral da quadra, então dando esse ponto para a Johanna. E agora teve um stroke e mais um ponto ali para a Bárbara joga. Johanna mandou muito bem agora, mandou uma curta, impossibilitando uma reação da Bárbara, impossibilitando que ela chegasse nessa bola. E agora forçou demais a Johanna, como o Bruno explicou aqui mais cedo, no squash, diferente de outros esportes, se a bola bate ali na faixa vermelha, é considerado fora. Vamos deixar claro na faixa vermelha, de baixo, próxima a faixa dos patrocinadores. Na do meio não tem problema, lá na de cima se bater também é fora, bola alta. Mais um stroke aí, mais uma falta. Por enquanto a Bárbara na vantagem aí, 6x3 sobre Johanna. Uma bola, entrou, o juiz parou ali a bola, vai repetir o saque, entrou uma bola na quadra do outro jogo, que está acontecendo aqui do lado. Então a Bárbara novamente no saque. Bola muito alta. Boa bola lá da Bárbara. E agora a Johanna conseguiu jogar uma bola bem no fundo, uma bola rápida, dificultando a recepção da Bárbara Jofre aqui. Bárbara tentou, forçando duas seguidas, mandou uma baixa. Aí o Johanna conseguiu a recepção, mas a Bárbara quando foi tentar forçar novamente, colocou essa bola abaixo da linha. Boa bola da Bárbara, colocando uma bola curta, abrindo uma vantagem de dois pontos aí, se aproximando para poder fechar o primeiro game aí. E agora a Johanna coloca uma excelente bola no contrapé da Bárbara, então não teve como ela conseguir chegar nessa bola. Game ball para a Bárbara, a Johanna tinha tentado um let ali, mas o juiz entendeu que ela tinha chances de chegar na bola. 8-10, mantém vivo, o game ball ainda pertence à Bárbara. Mas a Johanna tentando levar esse game. Tentou ali a recepção, não consegue, a Bárbara comemora o primeiro game e agora o intervalozinho aí de 90 segundos. Vamos voltar aqui agora para o segundo game. O Ari hoje, ele está inspirado hoje com as musiquinhas, trilha sonora, passou a noite inteira baixando uma trilha sonora especial aqui para esse campeonato aqui, para a 9ª Copa Innobe de squash. Johanna já força ali no primeiro game ali e já conquista o primeiro ponto, a Johanna precisa vencer esse game para poder colocar mais pressão no jogo aí e ir para um terceiro game que seria o game de desempate. Johanna tentou ali, a Bárbara colocou uma bola bem rente à parede, a Johanna tentou ainda jogar uma bola curta, mas faltou um pouquinho de força ali e acabou ficando abaixo da linha vermelha ali do limite inferior da quadra. E agora foi a vez da Bárbara tentar forçar e não conseguiu. O saque é um pouco alto. Agora o stroke, a Bárbara acaba fazendo um ponto de falta aí. Ou seja, a Johanna ficou na frente dela, não possibilitando que ela pudesse fazer a rebatida, porque se ela assim prosseguisse, a raquete bateria na Johanna. Boa bola da Johanna, colocou uma bola muito curta, a Bárbara estava no fundo da quadra, não deu tempo de chegar nessa bola. Boa bola da Johanna de novo, Johanna forçando mais nesse game, querendo realmente fazer um 1-1 aí na partida. Agora a própria Johanna lamenta que ela forçou muito e acabou colocando essa bola muito baixa. Boa bola da Johanna. 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 Dando um pouquinho mais de trabalho e assim conseguindo abrir uma distância no placar aí. Uma pequena vantagem. e agora a Bárbara comete um erro bobo tentou ali dar um corte mas não pegou direito na bola e essa bola foi direto pro chão não chegou nem na parede e o Hanna forçando bastante e agora com a bola do jogo pra poder fechar esse game e empatar a partida e com o erro agora da Bárbara fecha o segundo game e estamos de volta agora e o Hanna vai sacar já colocou um saque um pouco alto usa a parede lateral aqui pra tentar dificultar um pouco pra Bárbara não consegue agora no final pegar essa bola da Bárbara e um zero pra Bárbara let então vai repetir o saque dois, um pra pra Johanna e você que tá aí acompanhando a nossa transmissão aqui um pouco do squash da nona copa e nobe de squash você pode participar dessa transmissão através da hashtag squash na All Sports TV manda aí sua mensagem manda se você está gostando do squash a sua curiosidade sobre o esporte e nós vamos aqui tentando esclarecer tentando tirar a sua dúvida e pra quem já conhece o esporte mande seus comentários também que vamos ter o maior prazer de interagir contigo aqui na All Sports TV Johanna já procurando abrir mais uma vantagem passar teu domínio da partida fazer um 2-1 e colocar a pressão toda em cima da Bárbara boa bola excelente bola da Johanna muito curta percebeu que a Bárbara tava um pouco mais no fundo da quadra e que não teria chances de chegar e foi o que aconteceu agora a Johanna forçou demais a bola e deu a vantagem do sec agora para a Bárbara e também o ponto mais uma bola forçada da Bárbara batendo da Johanna batendo ali na linha vermelha na linha próxima aos patrocinadores passou da linha da bola mas ela mesmo tentou recuperar ali não conseguiu bola muito rente a parede dificultando que ela pudesse rebater essa bola e agora uma bola que morreu aqui no fundo do vidro também possibilitando a rebatida e agora e agora a Johanna dá o troco coloca a bola bem aqui no fundo também e dificultando a Bárbara um jogo muito pegado um jogo que os detalhes irão definir boas bolas das duas jogadoras melhor para a Bárbara colocou uma bola bem curta e que não conseguiu dar chance de rebatida para a Johanna 9,8 9,7 para a Bárbara e o Johanna em uma bola para poder ter a bola do jogo e já a Bárbara tentando ir atrás para poder não deixar com que isso aconteça a jogadora que vencer agora coloca a pressão total na outra para o próximo game boa bola da Bárbara e agora há uma bola bola alta e agora Johanna tem a bola do jogo nas mãos Johanna mais uma vez Bárbara coloca essa bola muito rente na parede impossibilitando que a Johanna fizesse a rebatida vamos a 12 as duas empatadas 10 a 10 o que obriga uma digamos uma pequena prorrogação a diferença agora tem que ser de dois pontos tudo que Bárbara na vantagem e agora está com a bola do jogo em suas mãos fizer agora ela fecha mais um game e aí muda tudo porque ela joga a pressão para Johanna e é o que acontece ela joga a pressão para Johanna então terceiro game agora Johanna vai ter que correr atrás para poder conseguir levar para o quarto então agora se a a a Bárbara levar esse game está 2-1 se a Bárbara levar acaba se a Johanna conseguir reverter como fez no segundo leva o jogo para o seu quinto game e o último game Strong aí então a a Bárbara já a Johanna já abre dois pontos de vantagem sobre a Bárbara aí Bárbara uma excelente bola agora né batendo muito baixo e forte impossibilitando a Johanna de chegar nessa bola e agora o que aconteceu muito no game anterior que era a Bárbara colocando as bolas muito rente na parede para a Johanna agora a Johanna deu o troco colocou a bola muito rente para a Bárbara jogo bem pegado aqui amém 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 Obrigado. Obrigado. Jogadoras trocando bastante a bola. E agora a Bárbara coloca uma bola muito aqui no fundo e baixa. O que impossibilitou aí ao Hanna de fazer essa rebatida. As duas atletas trocando bastante, fazendo uma correr na quadra atrás da outra, atrás dessas bolas. E agora o Hanna tentou ali uma bola baixa, mas acabou sendo muito baixa, dando esse ponto para a Hanna. 5-5. Jogo empatado. Game empatado aí. Agora foi a vez da Hanna. Elas estão trocando bastante aí. Uma forçando a outra. Coloca a bola baixa. Daqui a pouco elas jogam a bola aqui no fundo. Agora a Hanna coloca uma bola um pouco, digamos, meia altura, na altura do ombro aqui da Bárbara. Também atrapalhando um pouco da recepção dela. Boa bola da Hanna. Mesmo assim, ainda foi na cobertura para caso a Bárbara conseguisse pegar essa bola. Então, o Hanna abrindo vantagem aí de três pontos sobre a Bárbara, querendo levar realmente esse jogo para o quinto game. Ela precisa vencer para levar para o quinto game. Pegou no contrapé. A Bárbara ainda tentou aqui bater essa bola no ouvido para ver se ela conseguia ir até a parede, mas não teve a força necessária para poder fazer com que essa bola chegasse lá. Chegasse lá não, né? Para que nem saísse do ouvido. E o Hanna agora com a bola do jogo, podendo fechar esse game e levar para o quinto agora. E é o que acontece, o Hanna consegue ali no erro da Bárbara e leva o jogo para o quinto game. Boa bola bem no cantinho. A Bárbara estava correndo para o outro lado, tentando surpreender a Johanna, achando que o Hanna pudesse bater para o outro lado, mas o Hanna consegue bater ali no cantinho. E já abre na sequência aí dois pontos de vantagem. Agora um let, então a Johanna vai sacar novamente. E aí o Hanna abrindo uma boa vantagem agora nesse quinto game. Já está aí com 4-0 aí, colocando um ritmo de jogo, dificultando, jogando toda a pressão para cima da Bárbara, que precisa recuperar agora. Uma dúvida ali, o juiz deu um let, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que trocar aí, né? Vou trocar aqui rapidamente o placar. Calma aí que a gente teve uma confusãozinha aqui. Na verdade quem está com 4 é a Johanna, a Bárbara está com 0. Isso, pronto. Agora 5 a 0. Resolvido o probleminha. E agora a Johanna abre 6-0 em cima da Bárbara, colocando muita pressão para cima da Bárbara. E aí a Johanna com grandes chances de se tornar aqui a campeã da segunda classe feminina da nona Copa Inobi de Squash. Daqui a pouco a disputa da primeira classe entre Bruno Crepoli e Igor. por favor. Obrigado. Por favor. Boa bola da Bárbara Consegue um ponto aí Tem que correr atrás de seis pontos aí Pra poder De cinco pontos aí Pra poder encostar na Na Johanna Boa bola da Johanna Coloca oito pontos Oito a dois Seis pontos de vantagem Muito próximo de ter A bola do jogo em suas mãos Boa bola da Johanna Tá dificultando bastante A vida da Bárbara E agora colocando Realmente Administrando o jogo pra poder Levar esse título Forçou Bola para a Bárbara agora Que vai fazer o sec Nove a três Match ball O hábito deu aqui Um strong E Johanna Leva aí O título De campeã Da segunda classe Femina Da nona copa Inob De squash 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 E aí